Então é uma coisa que eu percebi que tá muito em alta. O quê? Peraí que eu preciso me manter. Fala. Eu sou mais velho que você. Sim. Quantos anos você tem? Tenho 35. Nossa, quase 10 anos. Ah, então. E tem uma coisa que eu vejo que ficou popularizado, que as garotas, pelo menos antes, eu não sei que eu, eu, não, sei lá, tentasse isso antigamente, mas uma coisa que eu tenho visto garotas pedindo. Sim. Principalmente pessoas mais novas, que é a enforcada. Isso sempre foi comum. Cara, não. Sempre foi comum. Sempre. Truco. Meus pais são mais velhos que você. E sua mãe pediu pra ser enforcada? Sim. Cala a boca. Então eu dei o seu caminhão de contar coisa que eu não podia. Meu pai vai me matar. Ele vai falar, não fala nada pra você vir. Não, 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 não. Não precisamos falar da vida sexual de seus pais. Que não tá em pau. Mas enfim. Mas seu namorado, quando chegar lá no almoço com sonho, vai ser um evento. É, vai ser um evento, vai ser uma coisa maneira. É... Tá, não, 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 pelo menos, não, não sei quanto eu tenho tratado com as pessoas erradas. Nunca, por favor, nunca tinham me pedido uma enforcada. É isso que eu ia falar. Até um tempo atrás. Tem pessoas com quem você se relacionou, não gostava ou tinha vergonha de falar. Pode ser. Porque a gente tava conversando. As pessoas antigamente tinham muito medo de falar o que gostava. Não, pode ser. E às vezes, tipo, muitas das vezes, precisava criar até uma conexão pra poder conseguir falar. Mas qual que é a brisa? Cara, eu acho que é porque popularizou muito na mídia, sendo bem sincera. Tipo, os filmes. É, 50 Tons de Cinza, tem aquele 365, tem as séries também. Então, a galera vê aquilo dali. Sex Education, que é uma série que tá bem popular. Então, as pessoas veem aquilo dali e falam, pô, bacana, quero experimentar. E aí, experimenta e acaba gostando. E aqui pra gente, é uma sensação muito boa, né? Mas tá, vamos lá. Tem a coisa da... Vou fazer uma tese científica aqui. Tem a coisa da submissão. Sim. Que é uma coisa que as pessoas gostam. As coisas de poder e tal. Então, tem toda uma relação bem sensível do... Estou sendo submisso ou submissa. Poder e prazer tem muita coisa. Beleza. Mas de faltar ar, dar um grau, assim, do tipo, está me apertando aqui, estou ficando roxinha, estou... É porque mexe com as emoções. E lembra que a gente tava conversando sobre gozar e orgasmo? É. De ser uma sensação? Então, quando você tá sendo enforcada, é a mesma coisa. Você tem uma sensação muito fora do comum. E o que é fora do comum, a gente gosta. É. Porque a gente não tem aquilo dali todo dia. É só naquele momento. Então, a mente acaba condicionando. E aí, por isso que é interessante. Como é que é o jeito... Como é que enforca? Me ensina a enforcar. Vamos lá. Qual que é o melhor jeito de eu enforcar? Eu vou fazer com o que aqui, Jovem? Eu posso pegar esse homem-arão aí? Ai, mas não vai caber. Não sei se tem um... Quer pegar o Davi aqui, ó. Só não quebra esse estalto, ó. Dá pra pegar ela aqui com... Dá pra pegar aqui, Gabriel? Pra cá aqui? Isso. Isso, ó. Mostra aqui como é que é o melhor jeito de enforcar o Davi aqui, ó. Consegue? Não. Não, né? Consegue esticar aqui? Tá, eu vou fazer com essa mão aqui, ó. Basicamente, você vai vir aqui, né? Não aqui em cima, na parte da boca. Na oita, né? É, mais aqui pra baixo. E aí, só esses dois dedinhos tá suficiente. Não precisa ir com a mão também toda. Mas se a pessoa gostar de uma coisa mais rara, você pode ir com a mão toda, devagarzinho. E aí, você começa a dar aquela pressionada até ir pra uma coisa mais... E é bom também você combinar, sabe o que, Ed? É, palavras de... Emergência. Tá. Tipo, se tiver muito... Mas se ela estiver enforcada, ela vai conseguir falar? Hã? Se eu falar pra ela, assim, a palavra de emergência é galileu. Ou então... É, pode ser que não dê muito certo. Mas pode dar uma beliscada, alguma coisa assim. Porque, tipo assim, às vezes você vai estar sendo enforcado no nível de ficar sem A, mas você consegue falar e falar a palavra de emergência. Então, é esses dois dedinhos aqui, certo? Isso, mais pra baixo. Mais pra baixo. Isso, aí. Mas dá ali, dá ali, dá uma apertada mesmo. É isso que eu ia falar. Quem gosta de uma parada mais hard, aí você pode dar aquela apertada com a mão mesmo. Isso. Ou então com essa parte aqui do braço, assim, ó. Não, mas aí não dá. Também dá. Não, não vou dar uma talenão na garota. Dá, dá sim. Não vou. Desculpa. Desculpa, garotas. Não vou dar uma talenão em vocês. Vai ser a quem gosta de uma parada mais hard. É, porra, não. É interessante também. Ronda House, porra. Xena, princesa guerreira, caralho. Tu é meio Xena, né, Nanda? Não sei de nada. Enforca com cotovelo aqui. Não, é com essa parte aqui, ó. Assim. Aprendeu a enforcar, Gabriel? Se quiser, eu falo de novo. Se a garota começar a virar o olhinho, desmaiar, para. Não, gente. Usem a palavra de emergência. Ajuda muito. Ou três tapinhas. Ou três tapinhas. Ou um beliscão. Ou um piteleco também. E se matarem alguém, falem que aprendeu isso no Flow, tá? Não aprendeu aqui, não, viu? E se aprendeu aqui, aprendeu com o Ed. Não, não. Monarque. Aprende essa com o Monarque. Já está queimado mesmo, não vai se preocupar com mais uma. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast. Se você quiser assistir o episódio completo, vou deixar ele aqui do lado, junto com outro vídeo que com certeza você vai gostar também. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal de cortes. Valeu.